Evandro, Johanna, Carol, enfim, quem participou me ajudar um pouco, mas nós temos, eu e a Adriana fomos no International Conference of Science and Innovation, que foi na cidade de Evanston, Estados Unidos, depois no ISSE, que é a International Society of Scientometrics and Informatics. Eu acho que é esse segundo mais tradicional, o primeiro foi a segunda vez que aconteceu, esse segundo foi em Bloomington, também nos Estados Unidos. Houve a participação de vários aqui, que eles vão comentar no EUSPRI, o EUSPRI é uma reunião, acho que das reuniões europeias que acontecem nessas nossas temáticas, é a mais importante. O EUSPRI é bem legal, uma conferência que envolve muito estudante, pós-doc, pesquisador, enfim, e com uma frequência muito legal, foi em Sussex, em Brighton. Bom, houve também quem foi ao Triple Helix, correto? Triple Helix, acho que foi em Barcelona. Bom, o Yamote foi no começo do ano, mas houve mais uma conferência que agora não estou me recordando aqui. Bem, aí nós pedimos para as pessoas que foram falarem um pouco. Então eu vou passar a palavra aqui, Evandro, você começa? A Johanna, a Karen, quem começa? A Gabriela? Então o Evandro vai dar início aqui, e aí a gente compartilha e faz uma discussão. Eu e a Adriana depois, no final, apresentamos dessas duas conferências que eu mencionei inicialmente. Boa tarde. A gente trouxe também, né, Sérgio, além dessa questão dos eventos, a questão dos centros e grupos de pesquisa, dar um panorama, então só para explicar o que a gente vai passar um tempinho falando sobre isso também, né. Mas a ideia é mais fazer essa conversa, né, essa atualização em relação ao nosso campo, né, o que a gente está estudando. Então a gente pode dar seguimento, né. E aí a gente preparou essa apresentação bem simples e a gente vai seguir, né. A Gabriela acho que está passando. Então só para falar um pouquinho do campo da pesquisa e da inovação, né. A gente está considerando que é um campo relativamente emergente, né, mas que congrega diversos estudos já mais tradicionais sobre ciência e tecnologia e PCT. Nessa linha de levantar evidência e aplicar método científico para melhor financiar, praticar, organizar, avaliar e comunicar a pesquisa. Nessa linha de buscar um impacto positivo, tanto científico quanto social, né. Dialoga com os principais responsáveis e atores ali do ecossistema de pesquisa. E tem uma gama ampla de tópicos, né. Então a gente vai ver que os eventos, apesar de ter, eles terem alguns focos temáticos, perspectivas, abordagens, eles acabam sendo, é um universo bastante amplo, né. E também utiliza abordagens qualitativas, quantitativas. Também se fala em research and research, mas também em science of science. Então a gente tem dois termos aí que depois a gente pode até conversar a diferença entre eles. Mas enfim, para dar um panorama que os centros e grupos e iniciativas que a gente vai apresentar agora, eles estão relacionados um pouco com essa perspectiva. Claro que podem existir em um e os outros, né. Ali, então também acho que é um espaço para a gente compartilhar, quem lembrar mais de algum centro, algum grupo de estudo importante ou alguma perspectiva. Então também acho que essa é a ideia. Para começar, citando um contexto, né, a gente fez um mapeamento de fóruns, associações, declarações e iniciativas do campo. E aí com destaque ao que a gente já vem mencionando, do DOA, do AIDEM Manifesto. Mas a gente tem uma série de outros atores, por exemplo, a Unesco, né, destacando essa questão do acesso aberto, da avaliação responsável. Na América Latina a gente tem um movimento de avaliação responsável também, que depois eu vou comentar. Mas a gente tem também iniciativas de agências de fomento na África do Sul, ou de organizações na África, na Ásia e etc. Que também estão com essa perspectiva de aplicar a ciência da ciência, o Research and Research, para poder desenhar as políticas de ciência, tecnologia e inovação. Então a gente vai dar um panorama dos principais deles. Vai ser um jogal, né, então eu vou falar um pouquinho depois, acho que a Gabriela, e depois a gente segue. Antes de comentar dos eventos, claro. Então, só para dar um contexto, não sei se todo mundo conhece o foro latino-americano sobre avaliação científica, na FOLEC, que é uma iniciativa da CLACSO, criada em 2019. E essa iniciativa foi criada para ser um espaço de debate sobre avaliação científica na América Latina, na América Latina, no Caribe. Mas, claro, também tendo essa perspectiva de diálogo com o mundo, com outras regiões também. Essa iniciativa tem uma declaração de princípios, que é bem interessante, né, e essa declaração de princípios, ela foca na discussão sobre avaliação científica, mudar um pouco o foco para uma avaliação mais responsável, que traga a questão da relevância social da pesquisa, além do impacto científico, que seja contextual, que seja a partir do engajamento de diversos atores, da comunidade científica, que não seja top-down, mas que seja construída em conjunto com esses atores. Então, ela vem ressaltando esse caráter democrático que a avaliação da pesquisa tem que ter. Então, é uma iniciativa bem interessante de acesso aberto, a temática de acesso aberto é muito recorrente, eu acho que não só no caso dessa associação, mas também das outras e dos eventos também, né, é uma temática muito recorrente, e ela tem diversos parceiros, né, e ela vai bastante na linha da Dora, do Leiden Manifesto, né, inclusive acho que são parceiros, entre aspas, fazem parte aqui da rede que eles estão construindo para discutir a avaliação da pesquisa na América Latina. Então, é bem interessante, assim, a gente trouxe aqui como um contexto, e para a gente ficar ligado, né, no que eles estão fazendo, acho que as nossas pesquisas podem dialogar bastante com essa iniciativa. Dando seguimento aqui, então, gente, a declaração de Dora, né, The Declaration on Research Assessment, ela foi desenvolvida em 2012, durante o encontro anual da Sociedade Americana de Biologia Celular, em São Francisco, por isso até o nome, e ela tornou-se uma iniciativa mundial para apoiar e facilitar as reformas na avaliação de pesquisa. Os princípios orientadores, então, se a gente pensar na visão que a Dora tem, seria avançar com abordagens práticas e robustas para a avaliação da pesquisa, globalmente e em todas as disciplinas acadêmicas. E os objetivos da Dora são aumentar a conscientização, facilitar a implementação, catalisar mudanças e melhorar a equidade na avaliação da pesquisa. Ela tem promovido diversas discussões sobre mudanças na avaliação da pesquisa, e essas discussões, então, elas ocorrem tanto com o engajamento da comunidade, quanto através de publicações, de workshops, painéis, entre outras iniciativas que ela tem tido. Um projeto bem recente que a Dora vem desenvolvendo é o projeto TARA, que ele visa oferecer ferramentas para facilitar o desenvolvimento de novas políticas e práticas de avaliação de carreira acadêmica. E até o momento, essa é uma curiosidade, né, que eles deixam no site, 23.685 indivíduos e organizações em 162 países já assinaram a declaração. E aqui a última, né, iniciativa que a gente trouxe aqui para abordar, não que ela seja a última, né, mas das principais que a gente trouxe, é o manifesto de Leiden, que ele foi um manifesto para métricas de pesquisa, e ele lista 10 princípios para orientar a avaliação de pesquisa. Ele foi publicado no volume 520 da edição 7548 da Nature, em 2015, e ele é liderado pela Diana Hicks, que ela é professora na Georgia Tech, e pelo Paul Walters, que ele participa, né, é diretor do centro na Universidade de Leiden. E ele foi formulado, na verdade, o manifesto durante a 19ª STI que ocorreu em 2014. E, embora os princípios do manifesto de Leiden, eles não sejam novos para os ciência-metristas, eles queriam criar, na verdade, uma unificação dessas ideias para orientar tanto futuros editores quanto futuros revisores da literatura científica sobre o uso indiscriminado de métricas como fator de impacto e seu consequente impacto no ambiente científico. Aqui a gente trouxe, na verdade, uma conciliação dessas dez principais métricas, né, orientativas, essas principais orientações que eles trazem aqui. No entanto, como a gente tem pouco tempo para discutir os eventos, eu não vou citar todas, mas ficam, então, as três primeiras, que seriam a avaliação qualitativa, ela deve dar suporte à avaliação, desculpa, gente, eu inverti aqui, a avaliação quantitativa deve dar suporte à avaliação qualitativa especializada, medir o desempenho de acordo com a missão da instituição, do grupo ou do pesquisador, e a terceira orientação seria proteger a excelência da pesquisa localmente relevante. Vou assumir a palavra rapidamente aqui, boa tarde a todos. Como a Evana falou mais cedo, a gente fez uma seleção de algumas coisas que a gente considerou relevante para falar hoje, e a gente trouxe aqui alguns centros e grupos de pesquisa que trabalham ou integralmente ou parcialmente com o tópico de pesquisa da pesquisa. Então, aqui estão alguns que a gente encontrou, não são todos, só a gente fez aqui também um setor deixar heterogêneo em relação à distribuição geográfica. Então, a gente tem primeiro ali o Research and Research Institute, na Inglaterra, o Center for Science of Science and Innovation, lá na Universidade de Northwestern, na Escola de Gestão de Kellogg. Research and Research and Community Hub, lá também da Universidade de Southampton, na Inglaterra. O DST, Center for Policy Research, na Índia. O Center for Science and Technology Studies, na Universidade de Leiden, na Holanda. Intersectional Inequalities in Science, que são pesquisadores de vários lugares, entre eles, a Universidade de Montreal, a Universidade Tecnológica da Georgia, a Universidade de Luxemburgo. O OIN Merit Research Project, que também envolve pesquisadores de vários países. O Institute of Science of Science and S&T Management, da China, na Universidade de Dalian. E o Scholar Communication Research Group, que é um grupo na Polônia. Eu vou falar rapidamente apenas sobre um deles, a gente não tem tempo para falar de todos, a gente selecionou alguns que a gente considerou mais relevante. Então, um dos mais interessantes relacionados com o que a gente está desenvolvendo seria o Center for Science and Science and Innovation, que fica na Universidade de Northwestern, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, ali, 45 minutos de Chicago, segundo o Google Maps. No site deles, eles alegam ser o primeiro centro do mundo dedicado ao campo de ciência da ciência. A gente não procurou saber se isso é 100% real, mas é o que eles alegam lá no About deles. Eles são liderados pelo professor da Shun Wang, que tem muitas pesquisas sobre isso, orienta muitas pesquisas sobre esse tema também. Uma coisa que a gente achou interessante que eles publicaram recentemente, esse ano, aproximadamente há alguns meses, um estudo na Nature Human Behavior, que é uma das revistas do grupo Nature, que se chama Data Measurement and Empirical Methods in the Science of Science, que é um artigo bem interessante, que também aborda coisas que são de interesse para a gente. E desde o ano passado, eles realizam esse evento, que a gente não vai falar mais para frente, que é o International Conference on the Science of Science Innovation. Começou ano passado, esse ano já aconteceu também no mês passado. E lá no site deles também mostram, pelo menos nos últimos três anos, eu não chego a olhar para trás, mas eles estão sempre no top 100 do prêmio Outmetrics, que é o prêmio que o site de Outmetrics dá para os artigos que têm maior número, o fator de impacto do Outmetrics. E já tem três anos que eles estão lá sempre com artigos nesse grupo seleto de artigos. Oi, pessoal, vou dar prosseguimento aqui à apresentação. Seguindo aí para mais dois outros institutos, o primeiro deles, o CWTS, o Center for Science and Technology Studies. A gente teve aí na semana passada o Rodrigo Costas dando uma apresentação aí sobre a importância de Open Data para eles, né? mas, enfim, é um instituto de pesquisa interdisciplinar da Universidade de Leiden, que fica aos orredores aí de Amsterdã, é composto por uma equipe de mais de 40 pesquisadores e outros profissionais com experiência em avaliação de pesquisa, política científica, ciência e metria e outras áreas. E, em setembro de 2021, a política de ciência aberta entrou em vigor, lidando aí com questões relacionadas a acesso aberto, dados de pesquisas abertos e software de código aberto, né? Lembrando aí que essas questões foram aí enfatizadas pelo Rodrigo, principalmente com esse novo protocolo dele de trabalhar com a Open Alex e deixar os dados mais acessíveis, né? aos pesquisadores. O centro é organizado em três áreas, então, primeira área, engajamento e inclusão, que estuda e promove uma maneira de ter o nosso sistema de pesquisa mais colaborativo, engajado e inclusivo, avaliação e cultura, para promover práticas de avaliação de pesquisa que são adequadas para diversas práticas de produção de conhecimento, informação e abertura, que investiga e promove a abertura de informação de pesquisa, como informações sobre atividades e resultados de pesquisadores e instituições de pesquisa. Nós não colocamos na apresentação, até para não ficar muito longa, mas lembrando que tem o CWTS Leiden Rank, né? Que é aquele ranking universitário global, anual, baseado exclusivamente em indicadores bibliométricos. O banco de dados da Web of Science é que é utilizado como a fonte de publicação e dados de citação para o ranking, né? E esse ranking classifica as universidades do mundo pelo número de publicações acadêmicas de acordo com o volume e o impacto das citações, das publicações nessas instituições. O diferencial é que o ranking leva também em consideração as diferenças de idioma, disciplina e tamanho institucional, né? Então, além, né, de o ranking trabalhar com esses indicadores, ele também classifica as universidades por colaboração científica, incluindo a colaboração aí com outras instituições e com a indústria. Pode passar. e aqui a gente colocou o Instituto Science of Science and Essentim Management, a gente colocou aí um instituto da China aí sendo representado pela Ásia para sair um pouco desse, dessa orientação, né, América do Norte e Europa. Então, esse instituto é sediado na Dalian University of Technology na China e é um instituto menor, né, do que o CWTS, tem 15 professores, professores e professores associados no instituto, dos 15, quatro mulheres, 11 homens. Então, eles fazem um mapeamento da produção científica chinesa, trabalham com vários dados, vários indicadores de ciência da ciência, mas eles fazem esse mapeamento da produção científica e publicaram um artigo recente afirmando que, na realidade, os estudos de ciência da ciência na China começaram a tomar mais forma e começaram a ser mais fortes já na década de 70, em 1978. E aí, eles abordam algumas evoluções, né, com relação à pesquisa da pesquisa. Então, da década de 70 para cá, a abordagem passou de ser, passou de algo mais geral para disciplinas relativas e análise da estrutura do conhecimento, a análise que antes era mais qualitativa passou a ser mais quantitativa e visual e a função social da ciência tomou outras formas e acabou assumindo objetivos econômicos específicos e acabou fazendo parte de estudos de estratégia. O Instituto, ele faz parte da CAST, que é a China Association for Science and Technology, que é uma associação criada em setembro de 1958 e que, a partir dos anos 2000, começou a ter um direcionamento diferente, que era recrutar profissionais estrangeiros em ciência e tecnologia para fins de transferência de tecnologia. Então, em 2014, se eu não me engano, a CAST estabeleceu uma série de pequenas bases empresariais offshore. Então, era um modelo específico que eles chamavam de modelo Hub and Spoke que, basicamente, uma base na China, em Cuba, e comercializa as ideias inovadoras provenientes de uma rede de centros de inovação offshore em países estrangeiros. esse é o esquema com o qual eles trabalham atualmente. E, em 1980, nos Estados Unidos, surgiu a Science and Technology Review, que é um journal da própria CAST. Então, apesar de ser um instituto, falando do Instituto da Ciência da Ciência, juntamente com a CAST, apesar de não serem tão comentados, eles são relevantes, a gente achou importante mencionar aqui nessa apresentação hoje. Oi, gente. Vou falar rapidamente aqui, então, sobre esse grupo. Apesar de a gente estar falando mais de centros, esse é um grupo realmente pequeno, ele é formado por quatro pesquisadores, mas ele é relevante porque são os especialistas na área que estão discutindo qualidades na ciência, e eles desenvolveram essa metodologia muito específica que considera vários tipos, várias, são diversas variáveis que formam um tipo de inequalidade, né? Então, ele é formado, dois desses pesquisadores, inclusive, estiveram aqui na Unicamp na semana passada para apresentar os estudos que eles estão desenvolvendo nessa área. Então, ele é formado pelos pesquisadores Diego Kozlovski da Universidade de Luxemburgo, a Cassidy Sugimoto da Georgia Tech, o Vincent LaRiviere da Universidade de Montreal, e a Tema Monroe da Berry College. Então, esse grupo, ele foi oficializado em 2022 a partir da publicação desse site que eu deixei aqui no chat. Então, ele já tem diversas publicações e participações em conferências como grupo de pesquisa, e promovendo justamente essas análises interseccionais sobre as diversas formas de diversidade e de inequalidades. Então, aqui, nesse site, eles já disponibilizam de forma aberta a metodologia que eles desenvolveram, os dados que eles utilizaram, e, além disso, eles já anunciaram nesse site duas vagas, uma vaga de pós-doc e uma vaga de pós-doutorado, perdão, de doutorado, associados às universidades desses pesquisadores. Então, é um grupo que está bem no começo, mas tem grande potencial de publicações e de avançar nessa área. Boa tarde, gente. Vou apresentar aqui rapidinho o HORI, que é o Research on Research Institute. Ele é também mais um desses centros, então, a missão dele é trazer ideias e evidências e soluções práticas para melhorar o sistema de pesquisa. Então, ele faz isso a partir de cinco estratégias, que é a Research, onde ele apoia e incentiva a pesquisa interdisciplinar e por métodos mistos. A segunda é Translation, onde ele conecta, melhora as capacidades acadêmicas com os recursos analíticos dos parceiros envolvidos. A terceira é Innovation, com testes e a experimentação de novos métodos e novas ferramentas. A quarta é a Brokerage, onde eles avaliam criticamente os métodos e as evidências em si, tomadas pela sociedade em geral. E o quinto é o Facilitator, no qual eles criam um espaço independente que facilita a aprendizagem e o networking e a colaboração entre essa rede bem grande de pesquisadores. Então, quem eles são? O RORE é formado por um consórcio de 21 parceiros, então é um centro bem grande mesmo de pesquisa. Dentre esses 21, eles são provenientes de 13 países e regiões. Não vou citar todos aqui porque realmente são muitos, mas ele é liderado por uma equipe central que fica em Wellcome e na Universidade de Sheffield no Reino Unido e também na Universidade de Leiden na Holanda. Esses três são os fundadores do RORE e junto com eles tem um quarto fundador que é a Digital Science e aí nesse caso a Digital Science ela é o único parceiro assim que tem um caráter mais comercial, digamos assim e aí é responsável por ajudar eles com conhecimento interno mesmo sobre dados e tecnologias para entregar os objetivos e os projetos do RORE. Então, agora falando um pouquinho mais sobre a linha de projetos deles, eles têm essas seis linhas de pesquisa a primeira é a Criteria ela é um projeto que reúne dados sobre quem recebe financiamento e como as decisões são tomadas para entender mais o lado da desigualdade nesse sistema de pesquisa e como podem acontecer potenciais mudanças o segundo é o Excellence ele visa entender mais como que os financiadores estão usando esse conceito de excelência quando se trata de pesquisa isso dentro de ecossistemas de pesquisa enfim avaliações etc. A terceira é o Peer Review onde eles analisam e avaliam as maneiras pelas quais eles estão avaliando e fazendo essa revisão por pares atualmente avaliando qualidades e comunicação acadêmica enfim a quarta é o Pathways onde eles investigam dados de carreiras de pesquisa na intenção de descobrir uma melhor forma de coletar essas informações no futuro e aí eles analisam carreiras de pesquisa em seis países que são a Áustria o Canadá Dinamarca Alemanha o Reino Unido e os Estados Unidos depois tem o Fairware que o Fair no caso é uma sigla né uma inglesa que significa localizável acessível interoperável e reutilizável então a intenção é formar uma colaboração para ter uma melhor uma melhor distribuição desses dados né para uma melhor cooperação para tornar mais fácil enfim o acesso a essas ferramentas pelos pesquisadores e o último é a Randomization no qual eles realizam uma série de experimentos para entender como que funcionaria o funcionamento como que funcionaria e funciona o financiamento da pesquisa pela loteria esse inclusive a gente já até deu uma uma destrinchada um pouquinho nele num outro seminário da Frente 2 depois eu deixei aqui alguns artigos sobre que eles publicaram recentemente e é isso a gente listou alguns aqui mas eu acho que agora a gente pode fazer aquela discussão dos eventos Sérgio só para dar um panorama ali acho que uma contextualizada e a gente pode falar um pouquinho dos eventos que a gente participou não estão todos listados aqui mas acho que a gente vai comentando sobre sobre eles não sei com qual a gente começaria eu acho que se a gente for retomar aí fiquem à vontade para para colocar os eventos que vocês participaram a gente teve o Yamote a gente teve como o Sérgio falou o o o o o o o o o SSI o a gente teve também o o o o eu acho que foram esses os principais né é por ordem cronológica acho que a gente pode começar pelo Yamote pelo que eu me lembro foi o primeiro deles mas eu não sei se vocês se alguém tiver aqui participado de um evento que queira compartilhar também fiquem à vontade é a Carol já colocou uma pergunta aqui daí a gente vai comentando Acho que a Johanna e a Karen foram pelo Iamote, se vocês quiserem dar uma palavrinha. Posso começar, Johanna? No Iamote, na realidade, o que eu apresentei foi... Vou falar um pouquinho mais alto, Karen, não está dando para ouvir aqui. Só um minutinho. Melhorou, gente? Melhorou. Tá. Então, no Iamote, na realidade, eu apresentei os resultados preliminares da Inova, com relação ao financiamento, assuntos de financiamento e as empresas filhas da Unicamp. Foi uma discussão interessante, já que eu estou falando do Iamote, já vou puxar o gancho do Iamote, apesar de não ser sobre o Iamote, mas porque depois nós fizemos uma outra análise relacionando o perfil dos sócios das empresas filhas com o financiamento, enfim. E aí entrou essa parte de inclusão, que seria mais relacionada a gênero, ao gênero dos sócios que optaram por declarar gênero quando preencheram a ficha lá da Inova. Então, eu acho que estou falando dos dois porque o Euspre teve essa outra abordagem de gênero, no Iamote não, e tivemos também um outro, um outro paper apresentado no Iamote, que era com relação a Mission Oriented Policies e a questão do hidrogênio, que na verdade é um trabalho ali da Vanessa Vance, que saiu recentemente aqui no Pós-Doc, mas que nós fomos lá para o Iamote apresentar. Aí, se você quiser continuar, Iona. Continuo, sim. Do Iamote, acho que o evento tem um foco maior em inovação em si, e a gente estava até um pouco receoso de apresentar o trabalho de EDI, a gente não sabia como seria a recepção das pessoas com relação a isso, né? Então, foi muito legal, tanto a recepção, quanto o interesse que as pessoas tinham nesse assunto. A gente, nesse primeiro, foi mais uma questão teórica em si, o que é o EDI, de onde surgiu essa abordagem, e por que pensar para além só do gênero, quando a gente está fazendo esse tipo de análise. E o do Eu Esprit, já respondendo um pouco a pergunta da Carol, a sessão que eu apresentei era de ODS, especificamente. E os trabalhos mais legais nesse sentido estavam sendo feitos no CWTS. Então, eles estavam fazendo muitas análises legais, e daí acho que eu já tinha comentado isso até com o Evandro. No Eu Esprit, a gente teve também esse mesmo interesse no assunto de EDI, sem sessões específicas sobre o assunto, mas foi bem recebido em termos dos pesquisadores que viram o trabalho. E um ponto muito interessante do Eu Esprit foi a maior parte dos trabalhos já tinham incorporado a premissa do Open Science, do Open Data. Então, quando as pessoas iam apresentar, elas já apresentavam com uma plataforma como essa que eu coloquei aqui no chat, que foi de onde surgiu o grupo que eu falei. Então, permitindo que todo mundo pudesse interagir com a metodologia, e interagir com os dados disponíveis. Então, esse acho que é um ponto legal de tendência nesses eventos, e que é algo que a gente pode pensar também de incorporar essa, de deixar esses dados disponíveis, permitir que as pessoas tenham acesso a metodologias no nosso próprio site, por exemplo. Então, acho que esse é um ponto interessante, mas esse, Carol, de ODS, é muito claro o foco e a qualidade do trabalho do CWTS pensando nesse assunto. Assim, é muito interessante. Eu vou ver se eu acho, inclusive, a plataforma que eles disponibilizaram na minha sessão, porque eles estão bem avançados e com várias discussões sobre esse assunto. Então, ali foi bem claro esse interesse, e era uma sessão sobre ODS, assim, bem específica. Então, bem legal. Legal, gente. Obrigada. E, depois, então, se puder, compartilha com a gente da Frente 2, porque a gente está justamente investigando agora o DS, a FAPESP já faz essa classificação na BV desde 2020, e a gente quer fazer o mesmo processo para os que foram denegados, para ver se tem algum viés e tal. Então, é nisso, a gente está pesquisando como que outras organizações, outras instituições têm feito análises semelhantes de ODS. Então, espero que você compartilhe, é bem legal. Obrigada, viu? Eu acho que a gente já foi para o Euspri, né? Aí a Carol também pode compartilhar, né, que ela participou. Uma pergunta aqui sobre esse avanço na análise de ODS, né, que eles fizeram, e o que a Carol comentou também da FAPESP, nos passou agora, né, os critérios de, acredito que sim, né, os critérios que definem a alocação dos investimentos nos ODS. Seria bem importante fazer essa checar. Eu não sei o quanto o pessoal do CWTS abriu o algoritmo de análise do que é ODS e de que não é ODS. É, mas valeria a pena, como a gente tem uma cooperação boa hoje com eles, né, com o Rodrigo principalmente, mas não apenas, valeria a pena a gente já fazer esse cotejamento, sabe, entre como a FAPESP faz e como o CWTS está fazendo. É, até, Sérgio, até a gente fez uma reunião, acho que foi semana passada, com a FAPESP, para eles darem, a gente estava em contato já, mas por e-mail a gente marcou uma reunião, para eles explicarem melhor como que foi todo esse processo, né. Na verdade, a equação de busca que eles montaram para cada um dos 17 ou 10 é, na verdade, original. Então, foram eles em parceria, é uma bibliotecária de lá, e em parceria com outras bibliotecas, montaram a equação de busca. Mas eles até enfatizaram que eles têm uma limitação técnica, que a princípio, a booleana deles era bem maior do que é hoje, mas em função de limitação de caracteres na própria BB, eles deram uma enxugada. Então, o interesse secundário, vamos dizer assim, da frente 2, é mais para frente comparar. Se fizer com o método de busca FAPESP, com outros métodos de, por exemplo, Universidade de Toronto, que já, que tem a booleana deles também, com o pessoal lá de Live, se tem alguma diferença, ou se, na verdade, a diferença é muito pequena, enfim, é um interesse nosso também. Mas, por enquanto, a gente está focando na questão da seleção, né. Mas, então, só para dizer que a gente avançou nesse diálogo com eles, e até vai de acordo com o que o pessoal estava falando agora, sobre Open Data, Open Sources, né. Um dos trabalhos que eu assisti era sobre Open Hardware, e tudo no artigo era, já, como a Ia comentou, já estava livre, tinha no Drive, e todo mundo podia acessar. E, numa dessas reuniões nossas com a FAPESP, o pessoal da área de base de dados, né, o Múcio e o Napoleano, nós estamos montando um código para fazer a busca de ODS, fazer a classificação automática, né. A Napoleana vai dar start nisso nos próximos dias. E daí a gente quer, justamente, além de compartilhar com a FAPESP, ver a possibilidade de também que seja um código aberto, para seguir essa linha do Open Science também. Obrigado, Carol. Podemos seguir aí com o Eu e o Espria. Só mais um detalhe aqui, a gente pode ir discutindo, né, acho que é mais... O que a Johanna comentou, né, de que o Iamote é um evento muito, já tradicional, da parte de gestão de inovação, do tema gestão de inovação. E, realmente, quando, no ano passado, a Johanna, a Karen, o Evandro, tinha mais dinheiro, a Carol também, eu não me lembro mais quem estava, vieram propor, falar, vamos mandar para o Iamote um paper sobre EDI. E eu fiz esse comentário, falei, mas não é o lugar adequado, não é apropriado para isso. E, no fundo, no final foi. Porque o assunto EDI, ele já transcendeu. Ele não está mais só sendo discutido na definição de pesquisa, dentro da ciência, mas ele também está sendo discutido, como a gente sabe, em todos os outros âmbitos, inclusive nesse da gestão da inovação, pelo visto. acho que é uma, digamos, uma boa surpresa. E precisamos ver como eles estão vendo dentro do Iamote. Quer dizer, o pessoal que trabalha com o assunto de gestão da inovação, como é que está tratando os temas de equidade, diversidade e inclusão. até para também nos inspirar, que aí tem uma inspiração mútua, eu acho. Obrigado. É, acho que, do SPRI, eu senti um pouco... senti não, né? Esse tema também estava muito presente, a questão do EDI. E, inclusive, na sessão que eu apresentei, era uma discussão sobre a EDI na produção de conhecimento sobre inovação responsável. E aí, na sessão, eles ficaram muito interessados em realmente tentar produzir, não só métricas, mas tentar entender, aplicar indicadores de EDI, para tentar entender aspectos relacionados à EDI na própria produção do conhecimento, ou também na inovação. Eles até falaram que seria interessante a gente tentar desenvolver alguma coisa sobre EDI, relacionados à patente ou inovação, enfim. Então, foi um tema que despertou bastante interesse. Claro que eu expulso o foco dele a um evento mais... predominantemente um público mais ali da Europa. E o foco do evento foi a discussão sobre o impacto da pesquisa em política de ciência e tecnologia. Então, pelo menos as palestras principais ali. Então, claro que os eventos ali, os GTs, são diversos. Mas, assim, fazendo uma reflexão do que a gente está fazendo, acho que a gente tem muita condição de fornecer insumo mesmo para essa discussão sobre o impacto social da pesquisa, avaliação, outras formas de avaliação, que, no fim das contas, vai subsidiar também essa discussão da própria comunidade da política científica e tecnológica em como exercer mais impacto positivo na sociedade também. Então, o USPRI teve mais esse caráter. Não sei se a Carol ou o Karen querem comentar alguma coisa também do USPRI, que elas foram... Não, acho que é isso mesmo. Eu comentei desse trabalho aqui, a Annalia do Caio comentou de Open, que eu achei bem interessante. Mas, acho que é isso mesmo. Realmente, o gênero se destacou também. A minha sessão era sobre empreendedorismo e inclusão. Então, ela era uma sessão bem, assim, apropriada para o trabalho que eu apresentei. Achei que as discussões foram boas, né? Perguntaram muitas coisas sobre a FAPESC, porque eu acho que ninguém ali da sessão conhecia a FAPESC. Então, foi uma troca de informações interessantes. O que eu esqueci de mencionar é que teve o evento de Atlanta, né? O Atlanta Conference, que eu esqueci de falar. Mas que eu fui apresentar, basicamente, eu apresentei os quatro trabalhos aqui que nós desenvolvemos dentro da Frente 1. porque eu acho que eu sou a única pessoa, né? Dentro desse grupinho de trabalho da Frente 1 com visto para ir para os Estados Unidos. Então, acabou sobrando aí. Mas, em Atlanta, o que se discutiu muito foi a questão de Open Science. Mas, em termos de organização, eu achei que o evento não foi muito bem organizado, porque esqueceram... Está um pouco difícil de ouvir. Então, se você puder, novamente, aproximar mais... Está melhor agora? Tá, acho que está. Então, o congresso em si não foi tão bem organizado em termos de apresentação, porque houve vários erros na programação, me colocaram em duas sessões diferentes ao mesmo tempo. E, no fim, eles fizeram uma errata e me encaixaram em qualquer sessão. Então, por exemplo, o trabalho da Overton, que é um trabalho que a gente já vinha desenvolvendo junto com a Sandra, também, desde o início, né? Foi um trabalho que foi apresentado para pessoas que não tinham nada a ver com o tema, porque era uma sessão sobre outro tema. A mesma coisa sobre o PlayPGDI, que foi também colocada numa sessão de Open Science, onde os outros palestrantes falavam de mecanismos para desenvolver novos métodos de Open Science, de Open Data, então, ficou uma discussão um pouco perdida. Mas, eu acho que, realmente, o foco do congresso já tanto foi Open Science, Open Data, e, no escala um pouco menor, a questão de EDI. A Sérgio, se você quiser comentar agora os outros lá dos Estados Unidos, a Carol também, acho que ela foi, né? Então, acho que são esses, né? ICS, SI ou IUSS. Pode falar, Carol. Estou processando na minha cabeça, você mistura os dois eventos. Estou processando em qual eu apresentei o quê? Ah, tá. Foi o do pôster e da apresentação da... Não, das sessões que eu participei, nos Estados Unidos, de novo, foi dado bastante destaque a discussão de gênero, né? E, inclusive, uma das apresentações que eu vi foi... apresentou que era uma apresentação de destaque, algumas foram feitas em auditório e outras em salas menores, né? E uma das apresentações que eu assisti de destaque, ela, inclusive, um dos resultados foi bastante divergente de uma das apresentações que a gente teve na Inglaterra, sobre a diferença de gênero ou não na ciência, né? Então, essa... É ainda um campo bastante a ser explorado, porque não só há diferenças em disciplinas, mas o método que o pesquisador usa chega a resultados diferentes. Então, isso ficou muito claro, muito evidente nessas apresentações. O que mais que me chamou a atenção no evento nos Estados Unidos? Ah, na verdade, até a Adri e o Sérgio vão concordar comigo, foi um evento relativamente pequeno, comparado aos outros congressos que a gente já participou. pequeno, tanto em termos de... Até de mesas mesmo, quanto de pessoas participando. Então, era um evento mais vazio, né? Comparando que, por exemplo, do evento que eu, Karen, participamos ano passado, em Granada, não tinha lugar para sentar, principalmente nas mesas que discutiam financiamento da pesquisa. E nesse, ele estava um pouco mais vazio, né? Faltou bastante europeus participando. Então, isso eu senti um pouco falta, assim, até mesmo de mesas um pouco mais originais, assim, dos trabalhos. Mas eu acho que é isso, assim, sempre nesses eventos me chama bastante atenção a questão da discussão de gênero. Como está forte, como ainda são resultados bastante díspares, né? Eu acho que é isso. Legal. Adri, você quer apresentar aquele PowerPoint que a gente tinha preparado? Posso apresentar aqui. Posso apresentar. Eu vou compartilhar. E aí a gente... Vai conversando. Vou falando e você também. Entrou no modo de apresentação. Isso foi uma apresentação que a Adriana e eu preparamos. Nós fizemos uma discussão lá na USP, há uma semana atrás, comentando também, a ideia era similar a essa. O Evandro também participou, a Carol, acho que teve mais gente, a Ivana. Então, agora, a ideia trazer aqui é um resumo desses dois eventos que a gente comentou, né? O primeiro é o... É o ISC... Não, o ICC. Essas siglas são... ICSSI, que quer dizer International Conference on Science of Science and Innovation, que é a segunda vez que acontece, o segundo ano, foi em 2022, a primeira. E é onde fica o... Foi lá na Northwestern University. É onde fica aquele centro que o Evandro comentou, acho que foi o Evandro, que é o... Center for Science of Science and Innovation Studies, que eles alegam que é o primeiro. Foi o primeiro do mundo criado nesse assunto. O criador é o DeFum Wang, dessa universidade. Ele fica na Kellogg School of Management, que é uma super universidade lá nos Estados Unidos, um prédio absurdamente bonito, grande, investimento muito grande. A gente, só para comentar, numa dos eventos, teve uma palestra da pró-reitora de pesquisa, o budget de pesquisa da universidade é de um bilhão de dólares só para pesquisa. Então, ela está entre as maiores dos Estados Unidos. É uma super universidade, fica numa cidadezinha muito pequena chamada Evanston, que é do lado de Chicago. E esse DeFum Wang, ele criou, junto com o Laszlo, Albert Laszlo Barabasi, desse centro. E tem várias pessoas de várias partes do mundo que participam desse centro. Foi o que a gente encontrou de mais próximo, porque eles fazem uma ligação, eles são voltados à informetria, cientometria, bibliometria, etc., mas fazem ligação com a política. Então, foi bem interessante. o evento foi, eu gostei, foi um evento muito bom, palestras boas. E o segundo é o mais tradicional, foi uma semana depois numa cidade chamada Bloomington, onde fica a Universidade de Indiana. É uma ótima universidade também, com o International Society for Scientometrics and Informetrics. e essa é uma conferência mais tradicional. E a gente já tinha participado de duas outras. Era, inclusive, na Europa, em Roma, uma das vezes muito grande, muita gente, muitas mesas paralelas. E como a Carol anotou bem, desta vez, muito pequena, chega a ser muito pequena, mas pequena, comparada ao que tinha em Roma, foi uma diminuição forte, não tinha europeu, só tinha americanos e asiáticos, principalmente chineses. Eu diria metade, mais ou menos, de americanos e metade de asiáticos, que provavelmente estudam nos Estados Unidos, boa parte deles, nem todos. E foi muito focado em análises pequenas, de varejo, sabe? Esqueci de lembrar que o Sérgio Queiroz, daqui atrás de mim, também esteve lá nessa reunião com a USP. Fecha parênteses. É que eu vi ele aqui na tela agora. Tudo bom, Sérgio? Então, foi muito focado em varejo, sabe? O sujeito pega uma peninha para analisar, isso é tudo cientista de dados, a grande maioria deles é formado em ciência de dados, pegam, analisam, tiram uma evidência, mas não tem consequência. Essa evidência, ela não é analisada, discutida, nas suas implicações para a formulação de políticas, para avaliação, para pensar a ciência, ou a pesquisa, ou a inovação. Então, foram esses dois eventos, e aqui eu vou passando, Dries, você quer ir comentando os slides aqui? Fiz esse introito. Está aí os dois eventos. Pode ser. Aqui é a nomenclatura, uma coisa que nós nos demos conta lá. Pode falar. que é um pouco do que o Ivano já tinha comentado, o Science of Science e o Research on Research, o Research on Research parece mais europeu, em termos de origem, e o Science of Science mais Estados Unidos e China. Então, a gente ouviu mais Science of Science do que Research on Research. E também a gente escutou lá, desse Iizang, da Universidade de Sydney, que é atualmente um dos editores da Scientometrics, o Intelligent Bibliometrics, que é esse uso da inteligência artificial e do Data Science na bibliometria, e assim, essa convergência entre aí, Data Science e bibliometria, quer dizer, algo que apareceu bastante forte aí nos dois eventos, de alguma maneira, e isso foi tocado nesses dois eventos que a gente foi. Acho que esse não... Não sei se a gente precisa repassar, essa foi uma das apresentações que a gente gostou muito lá, que foi desse Our Own Closet, da Universidade de Colorado, a gente chegou, inclusive, a fazer uma conversa com ele depois, onde ele tentou fazer uma, aquilo que ele chamou de uma síntese, uma nova síntese da ciência da ciência, é interessante porque ele é originalmente de ciência da informação, isso é uma coisa que a gente tem visto, quer dizer, muita gente dessa área dentro do campo da ciência da ciência, muito mais do que o pessoal com formação em sociais aplicadas. E aí eu acho que tem esses three big shifts do que ele colocou sobre o campo que eu acho que são interessantes, que é um pouco a gente migrar do estudo, de publicações, citações e grants para olhar as pessoas e as ideias, então, aquela coisa de você olhar para as trajetórias, para olhar para a questão da mobilidade, para olhar para o currículo, para olhar para aquilo que é ideia disruptiva, de onde ela vem, como ela acontece, que seria para ele o shift, uma mudança naquilo que a gente vem estudando na ciência da ciência, o como a gente estuda, então, ao invés de ter apenas descrições ou medidas, a gente tentar entender as causas desses fenômenos, e aí ele ressalta o uso de estudos experimentais, quase experimentais, como um caminho para tentar entender essas causas, e isso significa também a gente fazer o shift de modelos estatísticos para mecanismos e predições, ele usa inclusive o conceito de ecossistema da ciência, então, ele fala que, em última instância, o que a gente quer? É entender como esse ecossistema funciona para poder criar os mecanismos adequados para que ele funcione ainda melhor, ou seja, para superar aquilo que ele chama de falhas, ineficiências epistêmicas na ciência, então, um pouco nessa linha, não sei se o Sérgio quer completar, Sérgio. Ele, assim, o que a gente percebe que está acontecendo o seguinte, primeiro, essa área da bibliometria, da cientometria, acabou evoluindo muito com base nos dados disponíveis. O fato de ter base de dados de publicação, principalmente, patentes também, mas muito mais de publicação científica, com todas as medidas que as empresas foram criando no início e também pesquisadores, o pessoal de Leiden, que fez a Clarivate, que faz a Clarivate com a Web of Science e o Insights que busca informação dentro da Web of Science, o que faz Eusevira com o Scopus e o Saival que busca informação, a mesma coisa para Dimensions, essas grandes bases de dados que isso virou um lugar onde muita gente se debruçou para estudar durante anos e evoluiu, evoluiu muito e agora esse povo está chegando à conclusão de que isso não basta, mas notem que é uma coisa que a gente já sabia antes, mesmo sem ter esgotado o assunto. É mais ou menos o seguinte, o pessoal que vem da área de política científica e tecnológica, como é o nosso departamento aqui, faz o histórico, inclusive toda a tradição na economia da tecnologia, da inovação ou da sociologia da ciência, sociologia da inovação, etc., vem nessa linha do que esse Aron estava falando, de estudar as causas, de estudar as trajetórias, e sempre se ocupou pouco com estudos quantitativos, sempre. Então, agora, esse pessoal nosso aqui da política científica e tecnológica vem já há bastante tempo usando cada vez mais estudos quantitativos, experimentais, quase experimentais, bibliometria, etc., estão se aproximando dessa, digamos, metodologia ou buscar evidências quantitativas para apoiar as análises qualitativas da ciência política, da economia, da sociologia, que já tem tradição de muitos anos, muito maior do que a tradição, evidentemente, da cientometria, e as duas coisas, e os cientometristas achando que precisa mais da análise da política, da economia, etc., e o pessoal da economia, então, o que está acontecendo hoje é uma, me parece, uma maior aproximação, o que vai acontecer dessa aproximação no futuro, eu não sei, mas esses centros de ciência da ciência ou pesquisa da pesquisa estão se hibridizando, essa impressão que eu fiquei, o pessoal agora, esse pessoal, esse cara que está em pé e está descobrindo que você precisa ir além dos dados, e o pessoal da análise, da política, já descobriu algum tempo maior, talvez, que precisa ir em direção aos dados, então, essa confluência de coisas que tiveram origens mais ou menos diferentes, notem o seguinte, que o, esse cara aqui, olha o que ele coloca aqui, é uma foto interessante, eu não consigo ampliar, porque está no modo de apresentação, mas se eu sair do modo de apresentação, eu consigo ampliar para mostrar para vocês uma coisa que chamou atenção aqui, ele começa a apresentação com essa frase aí, ciência não é uma meritocracia, e ele parte desse princípio, ele usa um conceito interessante, que é o de, como é que é, falha epistêmica, não é falha epistêmica, de best synthesis, deixa eu ver se está aqui o conceito que ele usa, está aqui então, é ineficiência epistêmica, está vendo aqui, uma, ele diz o seguinte, como é que você, ele fala, a meritocracia, ela existe mais na narrativa do que na realidade, o sistema que a ciência e a pesquisa criou para se operar dentro, digamos, de normas de qualidade, ela esconde uma série de ineficiências epistêmicas, e essas ineficiências, elas aparecem a hora que você vai encontrar os vieses que estão ali dentro, seja viés de gênero, viés de raça, viés de etnia, de geografia, de língua, do que for, tem uma lista imensa ali de viés socioeconômico, então, ele está dizendo, a ciência se estrutura sobre uma base falsa de, digamos, como é que eu posso dizer isso, de uma, de um statement, de uma, de uma definição epistêmica de meritocracia, não é que é totalmente falso, é lógico que tem meritocracia ali, ele não quis dizer que não era nada meritocrático, ele quis dizer, é meritocrático, em princípio, só que ela criou tantos elementos de viés nos processos de seleção, nos processos de valoração, no que é excelência, que ela acabou deixando de ser meritocrática, porque um monte de coisas com mérito ficam de fora, na essência do que ele está dizendo, era isso, e é por isso que precisa estudar mais, usar as evidências para mostrar isso e, portanto, corrigir esses rumos, digamos, erráticos que a ciência tomou. E aí ele fala aqueles três big sheets que a Adriana falou e coloca essas questões que estão aí na fotografia do slide dele. por exemplo ali, o exemplo de Grácia, os viés de prestígio é maior que o viés de privilégio, que é maior do viés de identidade, eles podem ser comparados, como? Então, são esses elementos que ele levanta e fala, essa é a pauta, essa é a agenda que a gente precisaria entrar nesse momento para entender mais e melhor aquilo que está acontecendo na estruturação, nos processos, nas trajetórias e no que vai acontecer no futuro da ciência. Então, foi interessante por isso, tem esse elemento de que, de repente, esse pessoal da ciência da computação descobre que, a partir da análise quantitativa de viéses, principalmente, ele fala, opa, tem um problema epistêmico aqui, tem um problema epistêmico, eu identifiquei, o problema está aqui, eles medem isso. agora, como é que a gente explica isso, como é que sai disso, como é que mede melhor, o que é mais importante, como é que corrige, como é que entra na governança da ciência para mostrar essas coisas e corrigir essas coisas. Essa é a pauta que ele trouxe, se aproximando da política, se aproximando da análise, da organização, da pesquisa. Foi bem interessante, eu achei, essa e mais uma palestra aqui é a mais interessante, embora não traga uma grande novidade, mas é interessante ver como os mundos que nascem até de forma razoavelmente separadas acabam se reencontrando em algum momento. Mas tem mais um detalhe, esse mundo aqui da bibliometria, da sintometria, etc., que a gente trabalha, ele é um mundo que nasce, uma parte dele nasce, eu vou usar o nome aqui de um autor importante que faleceu no ano passado, que é o Loet Leidersdorf, que junto com Henri Etzkovitz há 30 anos atrás, um pouco menos de 30, 25 anos atrás, criou a ideia lá da hélice tripla, a primeira conferência foi até no Rio de Janeiro, ou a segunda, 2000, acho, a segunda conferência. E o Loet Leidersdorf, ele acabou indo para um lado, o Henri Etzkovitz para o outro, o Henri ficou na história do Triple Helix, tanto é que ele é a referência da conferência do Triple Helix, e o Loet criou o ISSI. E ali ele falou, eu preciso buscar evidência para falar aquilo que intuitivamente eu falava, da necessidade de ter interação governo, indústria e universidade que nasceu lá com a história da Triple Helix, eu preciso entender melhor, e aí ele se debruça e cria uma escola nisso, vários outros ali, como o Borman, por exemplo, e outros acabaram se destacando, começaram a estudar, como é que a pesquisa se organiza, o que é essa história de, como é que se mede transferência de tecnologia, como é que se mede importância, citação, entraram muito no assunto de qualidade medida por citação, por índice H, foi ali, no ISSI, eu acho que nessa sociedade que se criou, eu acho que o maior volume de informação, de estudos, de métodos sobre esses indicadores de conhecimento. E, eu acho que acabou. Sumiu a sua voz, Sérgio. Opa, voltou a voz? Voltou. Então, é gozado, porque sai da análise da economia e da política, pela hélice tripla, estou usando só esse exemplo, mas não é o único, evidentemente, entra para se aprofundar em evidências quantitativas e agora estão querendo voltar para a política. Então, tem um pouco de vai e vem aí que ajuda a entender e até a gente aqui a se posicionar como um grupo híbrido, que faz, ambas as coisas aqui, que procura cobrir as duas coisas. Acho que esse foi o principal ensinamento que... Eu, complementando, Sérgio, você terminou essa parte? Sim, sim. Que eu acho que até em função disso que você está falando agora, quer dizer, nesse mapeamento que o pessoal apresentou no começo, Evandro, Karen, Emily, enfim, Gabriela e tal, que é muito legal, quer dizer, quando eu olho para esse mundo de centros que vocês colocam lá, quer dizer, tem uma mistura dessas coisas, né? Então, por quê? Porque, quer dizer, o DPC até poderia estar aí, quer dizer, nessa lista, por que não? Porque é política? Ou o Sproul também, né? Quer dizer, é science policy, quer dizer, originalmente, mas a origem do science of science, né? Quer dizer, é, ao meu ver, né? Quer dizer, a política científica e tecnológica que vira política científica e tecnológica e inovação e que vai abrindo, né? Para a gestão da ciência, tecnologia e inovação, vai abrindo para a cientometria, vai abrindo para vários campos e agora tenta buscar, quer dizer, né? Esse novo olhar, né? Porque, assim, se a gente for, de fato, Quer dizer, quem, de gente que estuda a ciência, né? Esses grupos que tradicionalmente estudam a política científica também olham, ou têm olhado historicamente, a dinâmica, né? De como funciona a ciência. Então, esses grupos mais antigos poderiam colocar. Quando vocês apresentaram do Japão, eu fiquei pensando nisso. Ah, de 1985. Certamente não chamava science of science, né? Tinha um outro nome aí, agora eles colocaram, um science of science. Então, enfim, só para a gente pensar, na verdade, que esse novo, né? Esse campo, ele tem algumas nuances novas, mas ele não é tão novo, eu acho que aí na linha do que um pouco o Sérgio falou. Não sei se eu criei polêmica, vocês concordam, enfim. vamos seguir aqui. Andri, você quer falar? Não, assim, acho que aqui são alguns tópicos de pesquisa, né? Que apareceram, então, muito a questão dos viés, aí eu acho que está meio confuso, quer dizer, aparece peer view, aparece open science, aparece a questão das equipes, aparecem vieses, aparece a ligação entre ciência e política, então, assim, acho que os dois eventos trouxeram vários desses temas, né? Tem, acho que o próximo aí, Sérgio, por favor, e teve uma palestra que acho que é a segunda, né? Que o Sérgio ia comentar, que é da Erin Lea, que é da Universidade do Arizona, né? Em que ela traz uma lista de conceitos e que ela diz, olha, a gente tem que se aprofundar nesses conceitos, que discute um pouco com as ineficiências da palestra, da outra palestra que o Sérgio comentou e desses temas que foram aparecendo, né? Então, o tema da disrupção e novidade, né? Quer dizer, o que é disrupção na ciência, na tecnologia, né? O que é novidade na ciência, na tecnologia, quais são os seus tipos? Isso apareceu muito forte. A interdisciplinaridade, né? Com essa sigla, IDR, Interdisciplinary Research, muito ligada também ao aspecto da novidade. Essa discussão de citational lensing or distortion, né? Quer dizer, que são as distorções relacionadas aos aspectos de citações, não deixam de ser vieses, então, por exemplo, os países mais desenvolvidos, mais avançados, etc., eles recebem mais citações. E aí teve uma outra palestra no primeiro evento, né? Do ICSSI, que era justamente do Pierre Azulay, que é da Sloan School of Management do MIT, que ele traz um trabalho para mostrar como o mundo cita menos a ciência chinesa do que a ciência americana quando a gente está comparando, por exemplo, papers de qualidades semelhantes, né? Então, ele está trazendo um viés nas citações, né? Nos ocorreu que isso, obviamente, também ocorre com a América Latina e nós outros aqui. Então, acho que esses são temas, enfim, que estão bastante quentes dentro da área, né? Esses que eu coloquei em negrito e que apareceram com força no primeiro evento bastante, mas no segundo evento também, embora naqueles estudos mais pontuais que o Sérgio comentou. O tema da inovação aparece pouco nos dois congressos, Então, teve uma palestra sobre a localização dos inventores, né? No primeiro evento desse pesquisador Ufuk Aksijit, né? Então, ele vai tentando mostrar, né? Mais uma vez, como diria o Sérgio, coisas que a gente já sabia, né? Que as grandes empresas, né? E as empresas mais estabelecidas, elas puxam, né? Os inovadores, traem os inventores para dentro delas, porque trazem a eles maior estabilidade, maiores salários, mas essas empresas inovam menos do que as pequenas empresas, né? Então, os resultados inovativos são decrescentes, né? No mais, né? O que se falou de inovação, assim, nos congressos foi um pouco sobre análise de patentes, mas bem menos do que análises de publicações, né? depois a gente pode até compartilhar o texto do FUC com o pessoal que estiver interessado aí nesse assunto. Eu estava com ele aberto antes do meu computador fechar tudo aqui, mas eu devo ter ele aqui. É, só comentando esse... Bom, enfim, esse pessoal estuda pouca inovação, essa aqui é a conclusão, e esse estudo foi superinteressante, é superbem feito, desse cara lá de Chicago, mostrando isso que a Adri estava falando, mas no fundo, é assim, as grandes empresas elas atraem os melhores pesquisadores para eles ficarem quietos. É basicamente isso. Então, muita gente que poderia estar fazendo coisas, empreendendo, inovando, não dá, porque é contratado a peso de ouro dentro de uma empresa grande e tem uma certa estabilidade e não vai se meter a ser um empreendedor ou querer desenvolver coisas novas que vão competir com as indústrias estabelecidas. Então, eu perguntei depois no final para o cara, eu falei, escuta, mas isso daí contribui para conceitos já conhecidos, do pet dependence, do lock-in, etc., do first commerce, e eles não sabiam. O cara não conhece a literatura que estudou isso, faz 50 anos que estuda esse assunto. Cheio, né, de teoria da inovação. Cheio, mas falta na literatura, de teoria da inovação, evidências. É muito mais coisas analíticas, intuitivas, do que baseada em evidências. Aí o cara vem e faz um estudo econométrico, usando o grupo de controle, todas as variáveis controladas e fala, ó, é assim que está acontecendo. Então, ele tira uma conclusão daquilo que já se sabia, né, trazendo evidências. No fundo, é isso que está acontecendo. Tem muita gente estudando evidências e descobrindo coisas que o pessoal já sabia há muito tempo. A gente precisa ver como é que a gente trabalha isso, né, para não cair na... Espera aí que o Queiroz vai... ir para casa, tomar uma cerveja. Eu não sei se isso está funcionando. Ele funciona? 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 Não sei. Não sei se me ouvem. Vocês estão escutando o Sérgio Queiroz falar isso? Escutam? Ah, agora sim. Então, o que eu... Eu acho que existe uma questão interessante que é trazida aqui, que é em que medida isso, de fato, é um assunto novo, né? E talvez uma forma boa que a gente poderia utilizar para explorar seria tentar, ou para entender melhor isso, na verdade, seria explorar as possíveis interfaces dessas questões trazidas por esses estudos de ciência da ciência, pesquisa da pesquisa, com as nossas questões já conhecidas, tanto da... Tanto, digamos, a economia da inovação tem muito sobre isso, as discussões sobre política científica e tecnológica mais tradicionais, quer dizer, que colocam um ponto central aí, como é que a sociedade de alguma forma administra a produção da ciência, né? Mas como é que é fixada, por exemplo, a agenda da ciência? Eu penso, por exemplo, no... Vamos lembrar aqui o artigo do Rosenberg, How Exogenous is Science, por exemplo, né? Ou aquele artigo também do próprio Rosenberg, por que as grandes empresas fazem pesquisa básica com o seu próprio dinheiro, né? Então, esse tipo de estudo, de discussão, que já é conhecida há 30 anos, 40 anos, sei lá quanto, tem muita interface com essas discussões. Eu acho que explorar essas interfaces, para a gente entender melhor, eu acho que a minha sugestão aqui é essa, que a gente tente explorar essas interfaces, porque eu acho que isso vai nos fazer entender melhor o que tem de novo aqui e o que não tem. Eu acho que, para mim, o que tem de novo, claramente, é o uso de novas bases de dados que não estavam, não eram, por exemplo, isso que o Sérgio acabou de falar. Tem tantos casos na literatura econômica sobre como essas empresas, por exemplo, administram esse conflito, porque é um conflito interno das empresas, é um conflito como pegar o exemplo da Nestlé, por exemplo, quando surgiu lá com a coisa do Nespresso. Quando apareceu a coisa do Nespresso, foi uma revolta interna dentro da Nestlé, porque tinha muita gente falando, vocês estão malucos, vocês querem acabar com o nosso principal negócio aqui? Então, quer dizer, e obviamente que o caminho que a Nestlé usou não foi calar os caras que estavam desenvolvendo o Nespresso, pelo contrário, ela deu um jeito de calar os outros, e criar um baita de um negócio a partir do Nespresso. Então, a conclusão que esse camarada tirou aí de que as empresas calam os pesquisadores para eles não fazerem nada, me parece um negócio completamente despropositado, não vejo sentido nenhum no negócio desse. Então, eu acho que explorar melhor essas coisas, essas interfaces entre a literatura que a gente já conhece de muito tempo e essas coisas novas que estão aparecendo, eu acho que seria uma boa agenda para nós. Muito bem, vamos finalizar aqui. Idrissa, você quer falar? Acho que não, Sérgio. Quer dizer, eu acho que só tem aquele último ponto depois dessa parte do IA, modelos que você está, que é essas competências, mas eu acho que você já comentou isso, só para reforçar, quer dizer, o Science of Science ele tem mais gente de hard skills, da engenharia, da computação, das ciências da informação, quer dizer, muitos desses keynotes, etc., são pessoas dessa área, acho que resta aí a gente tentar fazer a síntese, eu falei isso, fiz esse comentário, essa pergunta lá no evento do Insisco para quem estava, dizer, como é que a gente faz a síntese entre o pessoal que sabe manipular fortemente os dados e o pessoal que sabe fazer as perguntas e, enfim, eu acho que é aí que a gente tem que caminhar para essa convergência. Mas acho que era isso, Sérgio, estamos falando bastante tempo. Legal. Não, acho que é isso mesmo, uma outra coisa que apareceu ligada a isso da inovação que a gente estava comentando, muito pouco estudo com base de patentes, muito pouco mesmo. Poderia ter muito mais, porque as bases, pelo menos os metadados você consegue obter, eles são abertos, abertos, o acesso é restrito às principais bases, mas, sei lá, lá no Patentscope você tem um monte de coisa para analisar, as relações entre tecnologia, produção de conhecimento e transferência desse conhecimento como tecnologia, como uso depois, é quase nulo, pelo menos, assim, tem me parecido, nessas análises. Por quê? Porque o pessoal aprendeu a lidar com as bases de publicações, mas não aprendeu ainda a lidar com as bases de patentes e também porque quanto mais você vai caminhando na direção do mercado, menos bases estruturadas você tem para trabalhar. E aí as pessoas ficam meio perdidas porque não sabem onde buscar informação. Boa parte deles não usa dado primário para nada, é dado secundário mesmo. então, acho que tem uma linha que vai esmaecendo entre os dados secundários de produção acadêmica, principalmente publicação, e os dados de uso dos resultados dessa produção acadêmica, com patente já esmaece um pouco, mas depois de transferência de conhecimento, transformação em bens e serviços, etc., é o vale da morte dos dados. E essa deve ser uma das razões pelas quais tem muito menos coisas aparecendo nesses eventos. E é uma das razões também, o que eu acho é o seguinte, esse gap de informação ele tenderá a ser preenchido. Já vem sendo preenchido, cada vez você tem mais bases com informação sobre empresas, sobre o que as empresas usam de tecnologia, ligação entre as pesquisas científicas, a produção de conhecimento e a inovação, ainda tem aí um gap imenso de informação, imenso, quase tudo é baseado em pesquisa primária, quando você tem realmente busca de causalidade, fazer o tracking do paper até o produto, mas já começam a aparecer algumas bases, aquela patent site que a Eusevir também comprou, a gente não explorou ainda, mas é uma base que promete fazer ou dar pistas mais seguras sobre essa ligação entre a produção do conhecimento e passando pela patente, passando pela tecnologia, patente até a ligação com o mercado, com bens e serviços e o quanto isso gera de faturamento, o quanto isso gera na área de saúde mudança no quadro de morbidade, e você pode calcular o que você quiser. Começa a minha hipótese de que, pode ser besta, mas a hipótese do tempo, começará a ser preenchido esse gap, mas por enquanto ele ainda é grande, por enquanto ainda depende de pesquisa primária. Além dessa patente escopo que faz essa ligação, as bases de empresas que eu vinha comentando, a Orbis é uma base de empresa importante, que a gente assinou, a Unicamp assina agora, essa plataforma, como chama? Estava comentando com a Johanna hoje, ontem, não sei o que, Crunch, como chama? É, Crunchbase. Crunchbase, que eu não entrei ainda para ver, mas parece que também tem informação boa que cobre essa área, esse dark matter aí, essa matéria negra, essa área sem informação que a gente tem hoje. Ela colocou lá o link da Crunchbase. Então, a gente tem, FCA, mas a Crunchbase é empresas, né? É empresa, é o que eu estou dizendo, a Orbis, a Crunchbase, principalmente para startup, não é? Para empresa de base tecnológica. Sim, sim. Aí, a gente ainda tem que atuar com um dado primário, ou fazer triangulação com algum outro tipo de dado e informação. Mas, talvez, o nosso, eu acho que, em conclusão, a gente tem muito conhecimento e formação aqui no nosso programa de pós-graduação, não só no nosso, em vários outros, mesmo nos programas que, no nosso como exemplo, mas qualquer outro desses programas de política de ciência e tecnologia, sociologia da ciência, economia da inovação, da tecnologia, dão ferramentas ou dão análises ou dão abordagens que estão sendo comprovadas, digamos, chegam a conclusões que, mesmo sem dados, mesmo sem análises quantitativas, são sustentadas e, agora, essas análises estão acontecendo. Então, acho que a gente tem uma posição privilegiada de saber fazer as duas coisas, a gente sabe fazer as duas coisas, não somos só nós, um monte de gente faz, mas o nosso caminho nesse projeto é justamente mostrar isso, essa capacidade de fazer análise a partir de evidências e de buscar evidências para poder fazer análise e não buscar evidência pela evidência, fazer evidência para alguma finalidade. É isso. E abriram a oportunidade de trazer um desses eventos para o Brasil. Eu acho que a gente deve se candidatar em breve. O ICSSI, que eu acho que foi o melhor dos que eu vi. E a Adriana teve com o pessoal do Serra Pilheira, agora na SBPC. Teve um outro evento que a gente não pôde ir, porque era na semana de entregar o projeto lá da FAPESP, que é o MetaScience, que é em Washington, que é mais no âmbito da política mesmo, e que ela cogitou também de trazer para o Brasil e fazer uma parceria conosco aqui, que seria muito bom. Enfim, tem boas possibilidades aí adiante. Bom, eu estou falando muito, muita gente aqui assistindo, eu queria ouvir um pouco a impressão das pessoas aqui, tem vários pós-doc, pesquisadores, quero ouvir um pouco, senão só fala gente aqui, não perdemos oportunidades. Palavra aberta aqui, comentários. Vamos lá, gente, ânimo. eu vou chamar alguém aqui para fazer comentário, pode ser? O Johanna já falou, Sandra pode falar, Daniela pode falar, quem mais aqui? Karen, falar novamente, Johanna, Lavandro, ou a Paula, jornalista, o que ela acha disso tudo, como é que a gente... ou a Napoleana, que está aqui, cientista de dados, Moussen, palavra aberta. Eu posso falar, começar, já que o pessoal está meio tímido? Bom, já aproveitar para trazer o outro assunto rapidamente, eu acho que isso vai se refletir de forma um pouco mais prática na proposta do livro nosso, acho que a gente pode fazer essa reflexão, utilizar o livro para trazer, isso que a gente está comentando aqui, e eu acho que os capítulos estão alinhados, eu dei uma olhada nos resumos deles, então acho que a gente vai cobrir esse gap da questão dessas duas comunidades que estão se conversando, enfim, acho que a gente vai conseguir cobrir isso no livro, e também penso um pouco aqui no DPCT, no impacto do próprio projeto no DPCT como um todo, porque essa discussão de Science of Science, apesar de a gente desde o começo quando entra no mestrado, as disciplinas obrigatórias e a gente tem as complementares também, eu vejo que a gente pode aproximar também, talvez tentar pensar um pouquinho no DPCT, acho que tem implicações no projeto, não agora, mas enfim, acho que tem, que o projeto tem implicação inclusive aqui no DPCT, levantar essa discussão, principalmente essa questão da biometria, a sintometria, a gente não, pelo menos nas disciplinas obrigatórias, a gente vê pouco, essa questão das evidências, para informar a política, a gente acaba vendo isso pouco, a gente acaba não tendo tanto contato com essa literatura, claro que depois a gente vai para os nossos grupos e vai fazer a nossa pesquisa, a gente pode se aproximar, mas em termos de formação básica isso fica um pouco, ainda há um pouco esse distanciamento, isso que eu, pelo menos a minha impressão pensando no DPCT, então talvez o projeto a gente consiga falar com a nossa própria casa, também, para tentar trazer essa discussão, mas o meu comentário é por aí. É um bom comentário, não precisando mesmo trazer essa discussão para dentro do nosso programa de pós-graduação aqui. Não, eu realmente eu endosso tudo que vocês comentaram, o que o Vano colocou, os seus pontos, o que você e a Adri falaram sobre a questão de que falta, eu noto isso também, de um lado a gente tem muito foco em dados quantitativos, mas sem pensar nas implicações, né, e por outro a gente tem, que é o nosso caso, especialmente, a necessidade de avançar na análise de dados para apoiar as implicações. Enfim, eu acho que eu estou de acordo com as discussões que foram feitas aqui. Acho que é isso. Muito obrigado, Carol. Bem, se não há alguma coisa a mais, Evandro, aqui ou não? Então, beleza. A coisa do livro que a gente precisava realmente fazer o, dar o retorno, né, para todo mundo e pedir as entregas das primeiras versões. Tinha um prazo, né, para isso? É, tinha um prazo, não me lembro de cabeça, mas eu acho que era final de setembro. Não, eu acho que tem um prazo antes disso, viu? Tinha um prazo da entrega dos resumos, né, da... Aí... Esse já foi. Já foi. E aí, a maior parte deles está lá já, né, eu organizei. E tem o prazo para entrega da primeira versão que eu não me lembro, vou tentar achar aqui. Então, é... bem importante. Eu acho que, inclusive, essa discussão pode amarrar os diferentes capítulos aí, né, que a gente fez hoje. Beleza? Então, gente, muito obrigado, uma boa tarde, bom fim desta semana e um bom final de semana. E nos vemos logo mais em duas semanas. tá zoando o Eduardo falou Tá zoando o Eduardo, o Eduardo falou aqui. Obrigado.